Bonsoir, bonsoir a todos, boa noite pra todo mundo. Chegou a hora de voltarmos às nossas aulas de conversação aqui no Instagram alguns dias à noite, então hoje eu tenho uma convidada especial, Mariana, Mariana, que é ativadora da minha turma 16, se eu não me engano. Então, só esperando aqui a Mariana aparecer pra convidá-la. Enquanto isso, quero saber você que está aqui, se você já quer falar francês faz tempo, se você está entrando aqui pela primeira vez. Olha, Malu, Malu, Malu. Como é que você, Malu? Você falou um pouco, gente, o meu pai? Aí, já estou vendo a Mariana. Vou chamar aqui a Mariana e antes de chamar, de fato, eu só vou explicar pra vocês o que é este momento, o que é este encontro e como vai funcionar, qual que é a organização. Eu convido, de vez em quando, ativadores, que são os meus alunos do meu programa completo de francês ativo pra participar de aulas de conversação aqui ao vivo comigo. Então, pra que essa aula aconteça da melhor forma, assim que a Mariana aceitar, eu vou fechar os comentários por um tempo. Então, você vai poder assistir a aula, pode anotar, pode tentar perceber se você está conseguindo entender ou não uma conversa 100% em francês e ver uma pessoa, uma ativadora em ação que, com certeza, vai arrasar aqui na nossa aula. Em seguida, no final da aula, a aula tem duração de aproximadamente, no total, na verdade, meia hora. E aí, no final da aula, eu abro os comentários novamente, abro pra perguntas e dou um feedback pra Mariana que, com certeza, vai te ajudar também. Então, vamos lá. Chamando aqui a Mariana. Muito feliz dela estar aqui participando. E se você que está assistindo é ativadora ou ativadora e gostaria de participar... Salut, Mariana! Como vai-te? Salut, Elisa! Eu estou muito bem, e você? Muito bem! Muito obrigado! Muito obrigado! Bom, como eu disse, eu vou fechar aqui a área de comentários, mas se vocês que estão assistindo são ativadores e têm vontade de participar de uma aula de conversação aqui ao vivo, que nem a Mariana, manda uma mensagem por suporte que a gente pode explicar pra vocês. Mariana, eu estou muito feliz que você esteja aqui hoje com mim. Eu estou muito feliz também. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com você. Obrigada a você. Mariana, eu conheço você, mas os colegas que nos assistam não conhecem você. Você poderia dizer onde você mora e o que você faz? Para te apresentar, por favor. Eu sou o Mariana, eu moro em Rio, no Brasil. Eu tenho 45 anos. A primeira vez que eu tenho tentado aprender o francês foi quando eu tinha 15 anos. Então, ele faz 30 anos. E eu estudiou por três anos. Eu estava capaz de falar alguma coisa, mas como eu não tivemos muitas oportunidades por um tempo, e quando eu vi com a Lisa e com toda essa pandemia, eu pensei que isso foi uma oportunidade super de fazer o francês, de estudar o francês novamente. Excelente! Qual é a sua profissão, Mariana? O que você faz? Eu sou administratista de empresa. Administratista de empresa, sim. Administratista de empresa. E eu trabalho com segurança e reação. Assurância e reação. Assurância e reação. Super, super. E o que você gosta de fazer em Rio? Eu gosto de ir à a praia. Sim, qual é a praia preferida de Rio? O que eu gosto de ir em Rio, é em Panama. Sim, você mora perto? Sim, eu moro à Lagoa. Sim. Então, ele é muito perto. São 5 minutos de carro e 10 minutos de carro. Ou eu posso ir a pé também. E você mora em um apartamento ou você mora em uma casa? É um apartamento. Então, em Rio, não há muito maisons no quartier mais população, não? Não há mais. Eu acho que há 30 anos. Há 30 anos? Há 30 anos. Há maisons no quartier mais não há muito. Mas... Mas... Agora, é quase... É muito raro. Sim. Eu acho que há um pouco de maisons, barras... E em quartier mais longe, talvez. Sim. Tu sais que eu... Pessoal, se você está assistindo e não está entendendo nada, fica aqui, porque é isso que vai fazer com que você aprenda. A gente precisa se acostumar a ouvir uma conversa em francês e ficar caçando aquilo que a gente está entendendo que é isso que vai fazer a diferença. Mas eu vou voltar aqui ao francês. Tu sais que... Eu fui ir à Rio, algumas vezes, quando eu era criança, até meus 12 anos, à peu près. Sempre para as exposições de meu pai. Quando meu pai ia fazer uma exposição à Rio, nós ia em família e ficava alguns dias à Rio. E depois, eu fui resta muito tempo sem ir. Eu fui ir três dias, eu penso, muito, com duas amigas argentinas que vêm ao Brésil uma vez. Mas eu senti que eu não conhecia Rios. Eu penso que eu não conhecia mais ainda. Mas eu fui ir à fim de ano passado, porque eu faço parte de um grupo de pessoas que têm um curso online, como eu. E esse grupo, o proprietário, vamos dizer, o maître do curso... Não é um curso, é um grupo. Ele é de Rio. Então, ele faz de tempo em tempo de encontro à Rio. E foi a primeira vez que eu fui ir e que eu compreendi um pouco mais a cidade. É uma cidade muito diferente de São Paulo. Sim. Muito, muito diferente. Você conhece São Paulo? Sim. Para o trabalho, eu sempre... todos os meses. Todos os meses. Todos os meses, sim. Eu adoro, eu amo São Paulo. Mas é muito diferente. Eu acho que a praia é a mais grande diferença. A mais grande diferença. A mais grande... A mais grande... Constração. Também por... Estilo... Estilo? Estilo. Estilo, c'est ça. Yes. Estilo. Estilo de... Estilo. 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 Estilo de vive. Estilo. Estilo! Artilo de vive. Estilo. Estilo de vive, c'est différent. Para a plaga, você pode ir ao restaurante, às 8 horas da noite, se você está em bikini, é ok, depende, depende, depende do restaurante, mas não é um choque. Sim, em São Paulo, é muito estranho, se você está em bikini, é muito estranho. Mas, você sabe, eu lembro que há uma grande diferença, uma grande transformação que se passa por causa da pandemia. Eu acho que é uma transformação que começou antes da pandemia, mas que a pandemia acelerou. Como há pandemia e que não há nada a fazer na cidade de São Paulo, nós achamos um carro para Paulo, com uma pequena chaise, um pequeno para o Téo. Então, no week-end, principalmente no week-end, algumas vezes durante a semana, mas também no week-end, nós fazemos um carro, nós vamos se promener com o carro com o Téo. E Téo quer se arrumar. Quando ele vê uma cidade, ele quer se arrumar. Mas normalmente, em algumas vezes, há muitos de pessoas. Então, não se arrumar porque a causa da pandemia, porque o Téo é pequeno, então, ele vai se arrumar sobre as pessoas, etc. Mas, nós começamos a se arrumar em espaços públicos, em espaços públicos, em espaços, mas que não eram utilizados antes. Eu disse à meu pai, são como um triângulo com um árvore e um pouco de nature, mas que, há alguns meses, ninguém utilizava. Foi apenas um espaço na rua. E agora, nós, 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 nós começamos a se arrumar em espaços lá, ao invés de se arrumar em uma boa place, etc. E nós começamos a ver que, nós começamos a se arrumar, e, alguns meses depois, outras pessoas venaem em espaços públicos que nós. Des espaços que não eram usados antes, e que são de mais em mais utilizados. E, outro changement que há a ver também, é a quantidade de pessoas que fazem o vélo, por causa da pandemia. Eu não sei se, em Rio, é a mesma coisa. Mas, aqui, em São Paulo, isso aumentou de uma maneira absurda, a quantidade de pessoas que fazem o vélo, porque é a única coisa que você pode fazer, que não tem problema. Você viu algumas mudanças como assim, por causa da pandemia? Eu acho que, em Rio, nós já temos a habitação de ir para a praia, de ir para os espaços públicos. Por exemplo, aqui, na Goa, há muitas pessoas sempre, sempre no fim de semana, no fim de semana, no fim de semana, mas mesmo durante as semanas, há sempre de pessoas que fazem o vélo, que correm, que correm, que marcham. Eu acho que o carioca, nós temos essa habitação de aproveitar da natureza. Sim, é algo que eu acho que mudou, especialmente em São Paulo, que não era uma cidade. Por exemplo, as pessoas irem ao parque, ao parque Iberapuera, ao parque Vila Lobos, mas os parques são feitos por causa da pandemia. Então, eu acho que as pessoas tentam de encontrar outros espaços. L'autre dia, nós estávamos fazendo o vélo, e uma mulher colocou a colocado, sua pequena caixa de plaga, em frente à sua casa. Mas em frente à sua casa, ele não havia nada. Então, é uma avenida, é uma cena muito estranha, é uma cena muito estranha, e ela estava em bikini. E ela estava em bikini. Eu tive algumas vezes, para a plaga, eu acho que três ou quatro vezes, eu tive o clube, que é uma maneira... Porque eu tenho duas filhas, duas filhas também. Tu as duas filhas ou duas filhas? Duas filhas ou duas filhas? Você me diz duas filhas, é o feminino. Duas filhas. Duas filhas. Duas filhas. D'accord. Duas filhas. Como elas se chamam? Carolina, Carol e Luísa. E elas têm qual idade? Oito e cinco anos. Ah, d'accord. Então, para ir ao clube, foi um pouco mais... possível? Eu acho que isso é mais fácil, porque na plaga, quando eu estava uma vez na sel, ela estava tranquila. Mas com as filhas, não? Não. É mais difícil para ir à la mer, para... Ela é sempre as pessoas a que vendem alguma coisa para oferecer as coisas de pandemia. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não vem aqui. Não se aprofundam. É um pouco complicado. É. É. É um pouco mais difícil. Eu esqueci de falar que a Santa Teresa também é ali aqui em Rio, tem muitas maisons também. Ah, d'accord. Para não... Porque eu... São normalmente os quartos mais distantes do centro-vídeo, ou não? Não, Santa Teresa. Você não é... Eu não me souviens muito bem. Santa Teresa é no centro-vídeo? É no centro, mas é no centro-vídeo. Sim, sim. É um centro-vídeo... Eu me souviens de Santa Teresa, mas eu não fui lá na última vez. Eu fui lá com meus dois amigos argentinos porque é um quartinho um pouco bohêmico, não? Não, não, não. Ah, não. Tem muitos restaurantes e bar para ir, mas também tem um livro para viver. E... Tem muitas maisons. Eu acho que ele é conservado. Tem muitas maisons que ele resta parecido com... Isso faz muito tempo que é parecido. Isso faz muito tempo que é parecido. Sim, ok. E se você não habitava em Rio, em que cidade do mundo você gostaria de viver? Ah, há alguns lugares que eu acho... Eu gosto de Paris, mas... Um lugar que eu acho que é uma cidade muito boa para viver, é Lisboa. Lisboa, sim. Lisboa. Por quê? Quais são as características que você gosta de Lisboa? Eu acho que há o sol. Eu acho que há o sol, que para mim é importante. A cultura é um pouco parecida. A língua é... Similares, você pode dizer. Similares, similares. Como você me disse, é um pouco parecido. En realidad, é similares. A cultura é similares. A língua é similares. É o português. Eu acho que a cultura... Há algo que nós pensamos que é parecido por causa da língua, mas é diferente. Os brasileiros são especiales. São diferentes. Eu acho que é um melange dos Estados Unidos com a Europa, com a África. Esse melange... É diferente. É parecido. Mas é tão bom a citar para a segurança. A qualidade de vida. A qualidade de vida. A qualidade de vida. E o sol, para mim, é muito importante porque eu amo Paris. Mas para o ver, eu já vivi... Vícu. 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 Vícu em Paris. Ah, sim? Em décembre e janvier. Ah, não. Terrible. Terrible. Tu sais que eu mori em Londres. E l'année où j'habitais à Londres, c'est l'année où il y a eu le plus de pluie en 80 ans. Alors, j'imagine. Je me souviens que c'était impressionnant. Tous les jours, il pleuvait. Tous les jours, tous les jours. Et on regardait le forecast. Ça s'appelle en anglais. Et en français, ça s'appelle le climat. On regardait sur le portable. Et c'était pluie, 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 tous les jours. Déprimant, déprimant. Et en réalité, le climat de Paris est beaucoup plus similaire au climat de Londres. Londres, c'est pire. Mais Paris, c'est un peu comme ça aussi. Ma famille en France, ils sont du sud de la France, de Montpellier. Et Montpellier, c'est connu comme la ville où il y a le plus de soleil en France. Donc, même en France, je comprends la nécessité de soleil. Parce que quand j'habitais à Londres, je disais à ma famille, le pire, ce n'est pas le froid. Mais c'est le manque de soleil. De luminosité du soleil. De la lumière, vraiment. Oui, c'est... C'est moi que j'ai passé en France. Il était comme la nuit jusqu'à 11h de la matin. 10h. Et à 3h de la soirée. De l'après-midi, oui. Exactement. C'est terrible. Oui. C'est déprimant parce que tu... Et le pire, je ne sais pas ce que... Tu étais en vacances ou tu travaillais? Non, c'était en vacances. En vacances. Parce que si tu travailles ou si tu étudies, le plus compliqué en plus, c'est que quand il y a du soleil, tu travailles ou tu étudies. Et quand tu es dans la rue, il fait nuit. Donc, tu ne vois pas le soleil, en réalité. C'est très bizarre. C'est très compliqué. Je pense que pour nous, aux Brésiliens, c'est difficile. On a la... Nous ne sommes pas habitués à ça. Alors, j'ai bien aimé ton option d'aller au Portugal, à Lisbonne. Tu connais d'autres villes au Portugal aussi? Tu connais Porto? Oui. Oui. J'étais déjà là. C'est très intéressant aussi. Mais il est plus froid. Il fait plus froid. Il fait plus froid. Et le temps... Il n'y a pas de soleil comme en Lisbonne. Oui. J'ai préféré... Il y a une certaine guerre entre Lisbonne et Porto, au Portugal. Et j'ai préféré Lisbonne, moi aussi. Pas seulement à cause du soleil, parce que je suis allée en hiver. Mais c'était similaire. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose de l'énergie de la ville que j'ai préféré Lisbonne. Que les gens de Porto ne m'écoutent pas. S'il y a quelqu'un de Porto, ne m'écoutent pas. Et Mariana, dis-moi, comment était ton français ? Je sais que ça faisait 30 ans que tu n'étudiais pas le français. Mais comment était ton français ? Tu es du groupe 16. Donc, comment était ton français il y a six mois ? Je suis du groupe 17. Ah, 17. Je pensais que c'était 16. Mais j'ai été capable de lire et de comprendre. Mais il était très difficile pour parler. Parce que les mots... Ne venaient pas. Je pense que c'est ça. Pour lire, pour écouter, comprendre, c'était plus facile. Mais pour parler, il était très difficile. Et alors, je pense que... Avec les cours, avec les actes, je pense que je parle mieux. Tu parles très bien. Tu parles normalement avec toi. Je ne fais pas beaucoup d'efforts pour parler à une étrangère. Tu parles très bien. Et si vous êtes en train de voir et que vous trouvez qu'elle parle bien, envoyez des petits cœurs. On va voir si elle parle bien. Mais je suis sûre que les gens vont me dire que tu parles bien. Et est-ce que tu as participé à beaucoup de cours de conversation ou pas encore? Oui. Oui. J'aime beaucoup participer à des cours de conversation. Et tu travailles à la maison en ce moment? Ce moment, oui. Et alors, tu ne sors presque pas? Vraiment. Comment c'est... On attend la vaccine. Le vaccin. Le vaccin. En français, c'est masculin. Le vaccin. Le vaccin. On attend le vaccin. Et tu habites seulement avec tes filles ou avec quelqu'un d'autre? Avec mon mari et avec mes filles. D'accord. Et ton mari, quelle est sa profession? La même que moi. Et vous travaillez dans la même entreprise? Pas la même entreprise, mais dans la même chose. Même secteur? Même secteur. Et tes filles, quelles sont les caractéristiques de tes deux filles? Comment tu pourrais me les décrire? Elles sont très... Je pense qu'elles sont très compréhensibles. 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 Pour rester chez nous tous ces temps. Et sont... Heureusement que tu en as deux et qu'elles interagissent entre elles. Parce que moi, il y a seulement Théo et le pauvre, il est désespéré quand il voit des enfants. Il dit il veut voir des enfants et on ne peut pas le mettre. Oui, c'est très compliqué. Même quand on sort, j'étais... J'étais... J'ai... J'ai... avec elles. Pour la... Le Covid, c'est meilleur que non. C'est compliqué. C'est triste, non? Oui. Je pense que ça va être un moment très dur dans le souvenir de ces enfants. Et on ne sait pas quelles sont les marques qui vont... Par exemple, c'est important qu'un enfant de deux ans commence à interagir avec d'autres enfants pour apprendre à partager, pour apprendre à ne pas tirer les jouets. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre à Théo avec des adultes parce que c'est très différent. Argumenter à comprendre qu'il y a des enfants avec lesquels il va devoir être plus fort et s'imposer et d'autres enfants avec qui il doit comprendre que l'autre enfant est plus petit, etc. Il est... Il va à l'école? Non. Non. Non, il ne va pas à l'école. Il avait commencé à aller à l'école l'année dernière au mois de janvier, à la moitié du mois de janvier. Après, il y avait eu le carnaval donc il n'était pas allé à l'école. Il est allé au total un mois et demi à l'école. Et quand la pandémie a commencé, on a dit bon, on va attendre. On a payé l'école jusqu'au mois de juillet de l'année dernière et on s'est dit bon, c'est ridicule, on paye... Il est allé un mois et demi, on paye ça fait six mois et ça va continuer. Donc, on l'a enlevé de l'école et on a trouvé une personne incroyable. Comme Paolo et moi, on vient du monde du théâtre, j'ai publié sur mon Facebook est-ce que quelqu'un serait disponible pour s'occuper d'un bébé ? À l'époque, il avait un an et demi. D'un bébé d'un an et demi, adorable. Et une comédienne, une actrice m'a écrit 15 minutes après en disant « Elisa, je suis comédienne mais comme il y a la pandémie, je ne peux pas travailler et j'aimerais bien si tu veux, on peut essayer » et elle est incroyable. Il l'adore et elle est exceptionnelle. Ce n'est pas une nounou, tu sais. Super. Donc, elle lit avec lui, elle invente des jeux, elle est très, très, très bien. Elle chante, elle apporte des instruments, donc il se développe beaucoup. Et je me suis rendue compte d'une chose aussi. Si Théo allait à l'école, je pense qu'il allait parler moins de français que ce qu'il parle maintenant. Parce qu'à l'école, à la maison, je lui parle en français et en portugais. Donc, il y a des choses qu'il apprend en français. Et s'il allait à l'école, le professeur ou la professeure n'utiliserait pas ce vocabulaire en français parce qu'il y aurait d'autres enfants. Donc, par exemple, les couleurs, il dirait, Théo, il dit « vert ». Ça, c'est « vert » pour Théo. Il ne pense pas que c'est « verde ». Mais à l'école, tout le monde dirait « verde ». Donc, il dirait « verde ». Mais la fille qui s'occupe de lui, elle voit que je dis « vert » et elle dit « vert ». Elle ne sait pas parler français, mais elle dit « vert ». Donc, il utilise beaucoup de vocabulaire en français. Je pense que s'il allait à l'école, il n'utiliserait pas autant. Non, c'est quelque chose que j'ai dit à ma fille hier. 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 Les français et l'espagnol sont similaires. Pour moi, j'ai fait quelques mélanges. J'ai dit à elle qu'on a gagné pour cette pandémie l'opportunité d'être toujours ensemble. Ensemble. Oui. Pour le bien et pour le mal, Mariana. Oui. On ne peut pas être illusionniste. Il y a des moments où je pense « ah, j'aimerais tellement aller travailler dans un autre endroit et être toute seule un peu ». Tu es maman, tu sais de quoi je parle. Mais on est tout le temps ensemble et c'est très bien de le voir grandir, d'être présent. Mais il y a des moments où on aimerait… Je ne sais pas si tu as ça. J'aimerais tout simplement marcher toute seule dans la rue sans mon mari, sans mon fils, sans personne. Sept jours que je suis allée à la plage, c'était comme ça. Je pense que c'était comme des airs, trois airs que j'ai été… Il était mon anniversaire. J'ai me donné ce cadeau. Je suis allée à la plage, restée là pour une aire, quelque chose comme ça. J'ai marché à la sable. Sur le sable. Sur le sable. Et après, j'ai revenu. J'ai revenu. Il était super. Je pense que beaucoup de mères voulant d'être… Quelques 30 minutes, c'est déjà… Oui, oui. Quelquefois, je dis à Paolo… Parce que Théo, il aime bien prendre sa douche avec Paolo ou avec moi. Il adore. Donc, s'il me voit aller dans la douche, il veut venir aussi. Et quelquefois, je dis à Paolo, non, j'ai envie de prendre ma douche toute seule, juste de fermer la porte des toilettes et d'être seule pendant 10 minutes. Et je dis ça, mais Théo est adorable. C'est un enfant très, très, très tranquille. Ce n'est pas… Il y a des enfants qui font beaucoup de crises. Théo n'est pas comme ça. C'est très rare. Par exemple, là, il est réveillé. Mais vous ne l'entendez même pas parce qu'il est en train de lire avec son père et voilà, il est tranquille. Non, mes filles sont tranquilles aussi. Je pense qu'elles sont… sont adorables aussi. Je pense qu'elles sont… C'est bon qu'on pense ça. Oui, de nos enfants. Je pense qu'on pense toujours ça de nos enfants. Excellent. Elles sont tranquilles. Je vais faire un cours. Alors, si tu veux quelque chose… Demande à papa. Oui. Ça marche. Ça marche. Super, Mariana. En parlant du cours, je vais réactiver les commentaires. Galera, vou ativar aqui os commentaires. Eu queria que vocês escrevessem aqui o que vocês acharam dessa aula de conversação aqui da Mariana que vocês bisbilhotaram, mas como que vocês acharam o francês dela e se vocês conseguiram entender e acompanhar a nossa conversa, oui ou non. Enquanto isso, eu vou dando aqui alguns feedbacks para a Mariana. Mariana, bravo, c'était très, très bien. Je suis très contente parce que je me souviens qu'il y a quelques mois quand tu a commencé, c'était plus difficile. Eu estou falando em francês. Vou dar o feedback em português para todo mundo entender. Eu lembro que alguns meses atrás era mais difícil você formar frases, né? Você ficava mais dubitativa, né? Pensando, ah, será que é assim? Será que não é? E aí a gente percebe na conversa. E o mais legal é que eu conversei com você de forma absolutamente normal. A gente até estava falando aqui chorando as pitangas de mãe, né? Mas eu fiquei muito, muito feliz mesmo e muito surpresa com o seu francês. Eu sei que você pode ter a sensação de ah, falta... Às vezes eu erro alguma coisa. E óbvio, eu anotei alguns detalhes para você, mas o mais interessante, o mais legal é ver que você consegue até usar vocabulário novo que eu estou usando e que talvez você não tenha o hábito de usar e aí em seguida você pega e já usa isso. Que isso é uma das coisas que os ativadores estão convidados a fazer sempre. Porque é isso que vai fazendo com que você amplie o seu vocabulário. Então, eu fiquei muito feliz, mas eu queria te ouvir antes de eu dar algumas correções. Como que foi para você essa conversa? Foi ótimo. Super obrigada. Acho que falta, assim, alguns vocabulários mesmo. Eu não consigo expandir muito, né? Mas eu sinto que eu já consigo me comunicar, assim. Já está muito melhor do que quando eu entrei. Acho que eu já, assim, já consegui ganhar a fluência. Ainda que com com erros, tropeços e faltas de vocabulário, mas eu acho que é uma coisa mesmo de continuar lendo e falando. Isso é muito legal porque as pessoas pensam assim ah, a fluência é quando eu não fizer nenhum erro. Só que não. A fluência é o que você está falando. Você já tem fluência porque eu consigo conversar de qualquer assunto, mudar de assunto com você. Você consegue mudar de assunto comigo. Você consegue concordar ou discordar de mim. Isso é fluência. É você conseguir ser natural em um idioma falando tranquilamente sobre qualquer assunto. Aí você falou falta vocabulário. Eu senti que você conseguiu. É isso que eu me surpreendi. Para mim, você usou mais vocabulário do que eu esperava que você usasse. Inclusive porque eu peguei lá a sua ficha, né? E me falaram ah, ela é nível intermediário. E eu acho que você deve pegar aula nível avançado de francês. De verdade. Porque não é que os erros que você faz impedem você de ter essa fluência. Ao contrário. você participar de uma aula de um nível um pouquinho mais avançado do que você é aquela história que eu sempre falo, sabe? É o alongamento. Eu preciso me colocar numa situação de um pouquinho de desconforto para que eu consiga evoluir. Então eu acredito que você está 100% pronta para pegar as aulas já em nível avançado. Isso vai te ajudar pra caramba. Vai ter gente que vai falando melhor que você. Vai ter gente que vai estar falando igual você. E isso vai te estimular a avançar mais ainda. Que legal. Obrigada. Porque eu até falei com você na semana acho que passada ou retrasada e que eu estava fazendo no nível básico, né? E aí eu até falei assim, eu tô aqui assim, eu me... Por você ter falado que quando a gente está de repente a gente atrapalha as pessoas que estão naquele nível por de repente elas sentirem poxa, tô falando mal porque ela tá falando mais. Aí eu falei assim eu não quero atrapalhar então eu vou me mudar para o nível intermediário. E agora eu fiz uma aula do nível intermediário e agora você tá falando para o avançado. E pega, pega porque é como tudo na vida. Você é administradora de empresa. Você sabe, por exemplo se você ficar fazendo só o que você sabe e domina na sua empresa ela não evolui. Você vai ter que em algum momento na empresa que você está administrando dar um passo um pouquinho maior que as pernas. E é isso que faz um bom administrador, né? Ele tem passos um pouco ousados também. Às vezes não tá 100% seguro e pronto daquele passo. E no fundo isso é uma coisa da vida. A gente não evolui em nada se a gente não dá um passinho em direção a um leve desconforto. Não pode ser desconfortável demais, né? Eu não posso pegar uma pessoa, por exemplo do jeito que eu falei com você não é o mesmo jeito que eu vou conversar com alguém que tá começando do absoluto zero que tá pegando a primeira aula de conversação da vida. Não tem como. Eu vou falar de uma forma mais guiada falando dos assuntos que eu sei que essa pessoa viu eu e os outros professores, né? Mas você já tá conseguindo mudar de assunto, etc. Então você vê outras pessoas falando com um vocabulário às vezes diferente no seu isso vai te vai te forçar e vai te colocar em movimento pra conseguir avançar e conquistar isso. Muito legal. Ah, super. E eu queria te fazer uma pergunta você já leu algum livro em francês? Só infantil. Só infantil. Eu fico lendo pra elas e elas ficam eu não quero eu não quero aí eu vou lendo e traduzindo não, eu preciso treinar porque assim eu leio Harry Potter eu leio um monte de livro pra elas a gente lê na hora de dormir e depois eu venho já ressalto já não consigo ler mais nada então pelo menos os livrinhos infantis aí e também porque o vocabulário é mais fácil, né? É... Harry Potter nem tanto. Não, Harry Potter é em português. Ah, tá, tá. Entendi. Mas eu tenho uns livrinhos aqui em francês aí às vezes eu leio mas assim eu leio às vezes artigozinho aqueles do Le Monde ou Le Figaro ou da Libre Ries esses que tem às vezes um artigozinho pequeno que é uma coisa fácil da gente fazer rapidinho, né? Sim. E isso é uma coisa que você assim que você puder que você tiver um pouco mais de tempo ou ter assim na cabeceira pra um dia que você... Ah, hoje... Pra mim é assim, né? Leitura ultimamente desde que eu tive o Theo é uma coisa que eu não consigo mais ter tão direta quanto era antes de eu ter o meu filho, né? Porque a gente acorda... Eu acordo no meio da noite trabalho pra caramba ainda acordo cedo durmo tarde enfim e aí eu sou sempre cansada mas eu deixo sempre um livro na cabeceira da minha cama porque tem sempre aquele dia que você deita e que você pensa ah, agora eu conseguiria ler alguma coisa então eu te sugiro que você tenha algum livro de repente um livro de contos que é uma coisa mais curta um livro de poemas algo que te coloque em contato com o vocabulário que você se queixou vamos falar assim de falta de vocabulário então isso é uma das coisas que vai ampliar o seu vocabulário filme também só que o filme a gente presta mais atenção no enredo do que de fato na história nas palavras, né? e a leitura é uma coisa que te dá a oportunidade de ter esse contato e a Débora tá perguntando porquê um português? porque eu tô dando feedback aqui pra ela e eu quero que as outras pessoas também consigam entender pra pegar pra elas também isso vai ajudar pra vocês bastante Mariana você imagina deixa eu te fazer umas perguntas sinceras aqui chegou a hora das perguntas sinceras você já tinha feito um curso online antes? acho que não e rolou alguma desconfiança algum desconforto do tipo será que online vai dar certo será que eu vou me adaptar ou não? também pode ser sincera a pergunta é sincera mesmo não eu achei assim tipo é oportunidade da pandemia estudar sabe se eu não for agora o que acontece também eu tinha feito uma viagem a gente fez uma viagem por incrível que pareça a gente viajou em 2020 a gente viajou pra França pra esquiar quando? mas no meio da pandemia? não em janeiro em janeiro era logo antes gente que sorte e e aí assim os instrutores todos porque eu nunca tinha esquiado na vida esse foi o primeiro desafio do ano que assim pra mim imagina 44 anos esquiar pela primeira vez vai ser tipo eu quando eu for porque a única vez que esquiei eu tinha 3 anos de idade e não lembro de nada então de repente você já vai lembrar de alguma coisa talvez às vezes é que nem andar de bicicleta que você pega assim pra mim foi difícil mas foi assim um tipo depois que eu conseguia descer aquela montanha eu achei assim nossa eu consigo fazer qualquer coisa sabe que demais saí feliz assim ainda que eu não tenha esquiado muito bem mas no início eu olhava aquela montanha assim eu não vou nem perante e aí assim foi uma semana intensa e os instrutores falavam francês e aí eles ficaram felizes quando descobriram que eu pelo menos eu compreendi e tentava falar né eu já falei consegui falar alguma coisa com eles é e aí assim quando eu voltei eu achei assim é o momento assim tô aqui em casa é nunca tem tempo nunca dá tempo você falava uma coisa que era se você vai fazer o curso você tem que tem que sair de onde você tá é uma hora é o trânsito é onde você vai estacionar e chega e assim depois que você tem filho qualquer minuto é assim a possibilidade de fazer em casa na verdade foi é foi maravilhoso assim pra mim tá sendo se encaixa bem e as aulas também que tem isso eu nem sabia que tinha tantas aulas assim toda semana tem várias aulas tem aula quase todos os dias né eu participo consigo participar da maioria justamente por ser esse horário flexível e fácil só você se logar imagina se tivesse que ir né então eu acho que tem muita vantagem de ser online e muito legal de ter gente de todo o Brasil e ter gente que tá fora do Brasil e assim cada um com uma história diferente do porquê tá ali é muito legal o curso isso é muito legal mesmo eu vou ser sincera e confessar aqui uma coisa que eu não esperava que isso tivesse tanto quando eu construí o curso quando eu abri o curso né porque é uma diferença geográfica social cultural em todos os sentidos então às vezes na mesma sala você tem uma pessoa que viajou pra caramba no mundo e outra pessoa que nunca saiu da sua cidadezinha no interior do interior do interior do interior enfim é muito legal isso eu acho realmente um é além do francês né eu sinto isso pra mim assim enquanto professora quanto eu aprendo com as realidades das pessoas eu acho que você é além do francês assim você é um presente porque é assim de motivação de exemplo de tanta coisa assim sabe é são muitos ensinamentos além do do francês vocês terem feito o curso poxa do nada essa possibilidade eu acho que assim o jeito que você recebe tantas pessoas assim você é muito gentil você tem um coração maravilhoso pra falar com com as pessoas assim é que bom eu acho que tudo é muito bom merci beaucoup me fala uma coisa quem é o Marco Antônio é o seu marido? ele tá escrevendo eu nem tô vendo ele falou Jotéb eu não queria falar nada mas ele falou Jotéb falou Mariana Jotéb então achei muito massa que até ele tá falando francês não ele fala melhor do que eu ele fala bem melhor ele tem uma memória maravilhosa e eu não tenho então assim ele estudou sei lá quando e ele lembra e ele tem uma pronúncia também assim ele tem muita facilidade então ele se vira super bem e vocês falam francês entre vocês? às vezes às vezes a gente tenta falar assim agora você fala francês comigo a gente fala sei lá três minutos daqui a pouco a gente já tá falando português mas é é uma coisa pra gente olha lá mandou de novo é a língua do amor e eu acho que as pessoas ficam apaixonadas vem o francês já fica apaixonada ele mandou de novo aqui aliás ele me pediu em casamento lá em Paris ah então a história de vocês com o francês é a história de vocês mesmo super que massa incrível Mariana Mariana muito massa vou te fazer alguns comentários aqui provavelmente as coisas que eu vou te falar são na maior parte coisas que você vai falar ah é nossa é mesmo mas que por isso a leitura e a escrita são duas coisas que vão te ajudar pra caramba a fixar essas coisas eu vou até depois deixar elas escritas também se você não quiser anotar agora não tem problema que eu vou deixar elas escritas na descrição da live mas alguns detalhes do tipo assim erros comuns de se fazer mas que você não precisaria mais fazer você foi me contar que você tinha aprendido francês quando você tinha 15 anos aí você falou quand j'étais 15 ans quando eu estava com 15 anos a gente pensa em português eu estava j'étais em francês a gente só usa a idade com o verbo avoir então é quand j'avais 15 ans quand j'avais 15 ans aí os marqueurs temporels algumas vezes você precisava falar ah 15 anos ah 30 anos atrás c'est fait então você pode usar o c'est fait c'est fait 30 ans c'est fait 30 ans ou o il y a 30 ans tá são duas formas que você pode usar esse marqueur temporel quando a gente fala de temperatura até uma coisa que eu falei na live dos alunos essa semana a gente trabalhou um pouquinho isso que quando a gente fala de temperatura a gente sempre usa o verbo ferro ih, chegou um ser de pijama aqui a gente sempre usa o verbo ferro então eu preciso falar il fait froid vem mostrar seu pijama para todo mundo allez on entre le pijama salut te dis bonjour te dis bonjour então usar o verbo fer com o pronome il il fait froid il fait plus froid isso aqui estilou que é muito parecido um erro bem comum também é, a pial que desenhou e sur le sable sur le sable sur le sable sur le sable é a preposição tipo, na areia a gente não pode falar dans le sable é sur le sable porque ninguém anda dentro da areia e aí algumas coisas de passei com posez só para você rever e isso é absolutamente normal e o que eu fiquei muito feliz é que você não parava para ficar pensando tipo, ah, como era mesmo você deixa fluir e isso é muito legal então agora o caminho é de deixar fluir para escrever porque é a escrita que vai te fazer prestar atenção naquilo que você está dizendo sabe então, ah, você não sei o quanto você está fazendo os desafios que são escritos mas eu te convido a fazê-los que isso vai fazer uma grande diferença para você eu faço normalmente os que são pedidos nos módulos eu vou fazendo ah, super eu estou falando isso porque eu sei que eu tenho preguiça de fazer mas é muito legal você fazer e outra coisa assim, às vezes eu falo para os alunos se você não sabe o que escrever mantenha no diário porque no diário você é obrigado a contar o que aconteceu então assim anotar assim três coisas que você fez no dia sabe que aí você vai ser obrigada a usar vocabulário usar o vocabulário que você precise para descrever o seu dia-a-dia coisas que você usaria mesmo isso é ótimo que a gente não fica preso na vocabulária que a gente sabe é, exatamente que aí você vai pensar ixi, como é que fala tal coisa aí você vai ter que buscar aquilo muito legal super, Mariana bravo eu te felicito eu te dou realmente os parabéns fiquei muito feliz com a sua aula tenho certeza que quem está aqui também conseguiu aprender bastante e te ouro te fez de bétis? eu estou fazendo besteira agora merci beaucoup e a gente se vê nas nossas aulas bientôt merci beaucoup super recomendo a todos que tiverem qualquer dúvida de fazer de realmente fazer o curso que é muito muito legal merci beaucoup merci Mariana um bom beijo te dê au revoir te dê au revoir olha te dê au revoir au revoir au revoir e agora a gente clica nessa bolinha ou na setinha? na farinha? eu quero aqui pra você pode ficar tranquilo merci beaucoup Mariana bisous bisous ciao 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 tu dis ciao Théo au revoir au revoir bonne nuit tu dis bonne nuit? bonne nuit bisous ciao ciao ciao